Após a cobrança de falta, Agnaldo ficou com o rebote, Grêmio 1 a 0. Chiquinho empatou. Van Dijk colocou o Veranópolis em vantagem, 2 a 1. Arilson cruzou para Macedo empatar de cabeça, 2 a 2. Van Dijk fez outro, 3 a 2. Ronaldinho cobrou o pênalti, empatou de vez. Final Grêmio 3, Veranópolis também 3. A vaga será definida na quarta-feira, quando os dois voltam a se enfrentar.